Essa cuidadora de idosos de 34 anos, que prefere o anonimato, estava a caminho do trabalho, dentro de um vagão de trem da CPTM, quando percebeu que alguém parou atrás dela. Eu comecei a sentir uma mão quente nas minhas costas, mas desde então pensei que era uma mulher no celular, pensei que era uma mulher que estava atrás de mim. Até que um homem, ao descer em uma estação, a olhou com reprovação. Ela achou estranho. Eu decidi me virar. Quando eu virei, eu percebi que era um homem e ele deu uma risadinha para mim. Sarcástico ainda. Sarcástico. Só que aí eu fui, continuei, cheguei um pouquinho para a lateral direita e ele foi atrás de mim. Quando eu fui, dei um passinho para a esquerda e ele também foi atrás de mim. E nisso eu segurei na barra e o moço que estava sentado acordou. O que eu fiz? Coloquei a mão e segurei, pois ele levou a mão até a barra e escorregou a mão na minha mão. Da Tena, quando chegou aqui na estação da Barra Funda, na área central de São Paulo, a cuidadora de idosos não suportou mais a situação e decidiu pedir ajuda aos passageiros. E informou que havia sido vítima de abuso. Quem estava no vagão ficou revoltado. Eu esperei um pouco, porque senão eles teriam matado ele. Porque ele estava com as calças abertas, tudo bagunçado. Ao descer do trem, o abusador, Josué Daniche Prestes, de 38 anos, foi levado à delegacia do Metropolitano. Mas como na maioria dos casos no Brasil, a ocorrência não foi registrada como estupro, mas sim como importunação ofensiva ao pudor. Josué foi liberado pouco tempo depois. A vítima ficou frustrada com a liberação do homem. A gente fica sem saber se compensa, nesse caso, você falar, não, você se expor. Porque você vai se expor e depois ele vai sair impune, como saiu. O que a cuidadora deixa bem claro é que quando a vítima for à delegacia, que esteja sempre acompanhada por uma testemunha. O delegado precisa disso, ele precisa de uma testemunha. Que foi no meu caso. Ele, você tem alguma testemunha? Eu falei, não. E é muito importante você ter uma testemunha, que é a sua palavra contra a do acusado. Esperando por uma pena mais justa, a moça não vai deixar o caso cair no esquecimento. E vai denunciar o abusador à justiça. Em nome de todas nós mulheres e dos homens bons que ainda existem também.